Entretanto, a esposa do cabeça de lista, Darnamo, em Climane, reforçou a campanha eleitoral do seu marido. Ao mesmo tempo, o Mel de Araújo já apontava os feitos da sua governação como motivos suficientes para a sua reeleição. A esposa de Manuel de Araújo decidiu reforçar a campanha Darnamo em Climane para garantir a vitória do seu partido nas próximas eleições autárquicas. Silvia Soares privilegiou o contato interpessoal no mercado floresta como estratégia para convencer o eleitorado. Já tem aqui o símbolo do partido Renamo. Esta é a perdiz que representa o partido Renamo. No boletim de voto vai estar esta perdiz. É só chegar e colocar este xixe no dia 11 de outubro. Não esqueça de votar no partido Renamo. Votando no partido Renamo estará a garantir... Ele está no nosso coração, não vamos lhe esquecer. Estará a garantir que o presidente Manuel de Araújo continue presidente do município e continue a trabalhar em prol do povo daqui da cidade de Climane. Está bom? Está bom, está bom. Eu confio em si e como disse, vai votar em nós. Conto com mais um voto e vamos festejar juntos no dia 12 de outubro. Muito obrigada. Muito obrigada. Não esqueça de votar. Não vou esquecer, esse é o nosso filho e o nosso pai também. Ao mesmo tempo, Manuel de Araújo apontava os seus feitos durante a sua governação como motivos suficientes para a sua reeleição. Ah, então é uma recordação. Sim, sim. Ah, tá bom. Mas eu gostaria, apesar de estar a usar essa camiseta, eu gostaria que você apreciasse este aqui. Tá bom, tá bom. Que é o símbolo do partido Renamo. Renamo, sim. Sabe quem construiu esta estrada? Sim. Quem foi? Foi Araújo. Araújo. Então, basta você votar neste aqui, está a votar para mais estradas aqui na nossa cidade. Tá bom. Posso contar contigo? Tá bom. A caça ao voto ainda continua bastante renhida ao nível da autarquia de Climane. Os cabeças de lista têm estado a apresentar o seu manifesto dia a dia. E desta vez, Manuel de Araújo junto com sua esposa decidiram escalar o mercado floresta para interagir com os munícipes. Manuel de Araújo prometeu também requalificar o mercado floresta ainda este ano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto